Paulo... Esse livro não é bom. Você mesmo que escreve toda essa zonda louca aí sobre o disco voador? Então é com você mesmo que eu quero falar. Eu sou o Raul. Raul, seja meu velho. Sou vocês, o meu parceiro querido. Tom, dá um joelho. Todo homem, toda mulher, é uma estrela que tem direito de falar o que quiser. A gente vai organizar as ideias do nosso amigo aqui. Ah, você vai me torturar, doutor? Ninguém vive de ser escritor, Paulo. Deixa eu escrever. Eu não vou desistir nunca, Cristian. De onde você tirou o que ia ser fácil. Porque me sives, me has buscado tu. Por o poder e por o amor de Raul, eu te invito a formar parte da Ordem. Como que um cara feio como eu, pode acreditar no amor de uma mulher tão linda? Não falo de amor quase nada. Nem fico sorrindo ao teu lado. Tá vendo aquelas pessoas que a maioria tá só respirando? E a cama revivendo. Você acha mesmo que alguém algum dia vai querer ler essas coisas que você escreve? Eu sou escritor. Não pare na pista. É muito cedo e pra você se acostumar. Mas o menino não desista. Amor, não desista. Se você vai no carro, pode te pegar. Bibim, fofô, bebê. Se você vai no carro, pode te pegar. Não pare na pista. Não pare na pista. Breve nos cinemas. Cedo pra você se acostumar.